Agradeço as considerações do ministro. Antes, registrar a presença do novo deputado Aluísa Lundina, o novo deputado de Zalci nesta reunião. Deputado Yara Bernardo já fez referência. E vou passar a palavra agora aos três deputados que finalizam o último bloco. Deputado Everton Rocha, em seguida o deputado Fernando Ferro, por último o deputado Paulo Foleto. Então, com a palavra o novo deputado Everson Rocha. O Everton. Sr. Presidente, eu gostaria aqui de parabenizar esta comissão e o ministro por esta iniciativa. É sempre muito importante nós estarmos discutindo temas como esse que atinge e é de interesse de toda a nossa população. Eu queria, Sr. Ministro, tirar aqui esses dez segundos para lhe parabenizar e usar o restante do meu tempo para fazer aqui uma análise rápida e alguns questionamentos ou sugestões para que o senhor nos diga em que pé e como que o ministério está tratando essas questões. Primeiro, eu não vou aqui falar sobre o 4G ou de novas tecnologias, porque um estado como o meu, que é o estado do Maranhão, lá se o senhor falar 3G ainda é sonho em muitos lugares. Imagine sinal de celular. Eu aqui até na tribuna uma vez, falei no ano passado, saiu até em uma frase em um desses jornais nacionais, mas não foi como brincadeira não. Se você fizer uma pesquisa lá no estado, muitas pessoas lá mudaram o nome das operadoras. Lá a gente chama, por exemplo, a Vivo, o pessoal diz, ah, eu vou ligar para a Morta. A Oi lá é tchau. Todo mundo, ah, eu vou dar o tchau, porque aí já sabe que está ligando para a Oi. A Tinha eles chamam de Tinha, enganei. A Clara eles chamam de escura, né? Por quê? Porque o serviço é muito ruim. Aonde chega? Imagine aonde não chega. Se eu tenho uma ideia, lá no Maranhão nós temos municípios grandes como Barra do Corda, como o município de Balsas, que é um dos maiores produtores hoje de soja do Brasil, é lá só na sede que pega celular e olha lá. A Câmara de Vereadores já fez comissão, audiência pública, veio para cá o ano passado, levei a comissão de vereadores com o prefeito para conversar com a Anatel, e eu lhe digo, senhor ministro, a sensação que me dá, e eu vejo o seu esforço, o quanto que o senhor tem trabalhado lá dentro do governo, junto com a presidente Dilma, mas a sensação que nos dá às vezes é de impotência. Hoje, se o senhor fizer um teste e mandar fechar, assim como na aviação civil, a ANAC, se o senhor, a agência que eu estou falando, se o senhor mandar fechar hoje a Anatel, e abrir só daqui dois anos a população não vai nem perceber que ela fechou, porque ninguém se sente hoje protegido ou responsável, ou respaldado dentro desses trabalhos das nossas agências. Chegue num gabinete desse, eu particularmente nunca entrei no gabinete do presidente da Anatel, porque ele não atende, deputado. Lá a gente marca audiência, eles mandam técnicos falar com a gente. Você chega num gabinete desse, é um gabinete que eu não tenho nem noção como é que é, porque só as salas dos técnicos dão aqui cinco, sete gabinetes de um deputado. Vai mandar ajeitar um gabinete aqui no deputado para receber uma comissão do Estado. Aí aqui todo mundo vira bandido e é, sei lá, um pudor grande, não pode falar de estrutura aqui para a gente trabalhar. Agora, vai nos gabinetes das agências, é coisa de primeiro mundo, é impressionante a estrutura que tem que você não se sente hoje representado dentro dessas agências. Então eu queria aqui concluir, dizer assim, do desafio que o presidente tem, do ministro Paulo Bernardi, o desafio que ele tem dentro hoje dessa política do Ministério, e fazer aqui um apelo para o senhor. Peça para dentro desses editais, que eu não sou da área técnica, mas dentro desses editais, dentro desses contratos de prestação de serviço, pedir, como diz lá no ditado popular, quem pegar o filé, para pegar um pouquinho do osso também. É inadmissível achar que as empresas que pegam os contratos bons, onde, como o senhor mesmo falou, onde tem densidade, onde eles ganham muito dinheiro, eles não dêem uma contrapartida em atender uma zona rural ou uma comunidade menos assistida. Eu tenho lá vários exemplos de povoados grandes, com 5 mil habitantes, que não têm telefonia móvel ainda, e em pleno século XXI, a gente falando aqui de 4G, e dentro de lugares perto da cidade-sede, com 5 mil pessoas morando, por exemplo, lá em Barra do Corda, Lagoa das Três Manducas, 5 mil habitantes, lá ainda é sonho um telefone. Lá quando eu cheguei, o que eles dizem? O deputado pede para o presidente Dilma mandar um telefone móvel para cá, nossos filhos estão estudando e a gente não tem comunicação durante a semana, a gente não sabe nem o que aconteceu. Então eu faço aqui esse apelo e peço aqui, senhor presidente, também para dar uma sugestão lá na ponta, porque às vezes a gente se preocupa com tantas coisas grandes e acaba não olhando as pequenininhas que fazem a diferença no dia a dia lá do trabalhador. Exemplo, a minha tia, ela é professora, ela disse, meu sobrinho, deu uma sugestão lá na Anatel, aí eu falei logo assim, vixi, aí ela disse assim, deu uma sugestão para nos ajudar, porque agora que tem esse negócio de portabilidade, e hoje a maioria dos brasileiros são o cartão pré-pago, eles têm lá o seu dinheirinho que eles têm um créditozinho. Então às vezes quando a pessoa dá time, por exemplo, eu vou ligar para o senhor, eles têm lá um monte de promoção, então um liga da time para o outro. Se o senhor chegar lá para o assalariado, ele tem cinco, seis chips, né, porque é de cada operadora, aí ele pergunta qual, é vivo, aí ele liga de vivo para vivo, por conta das tarifas. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa faz a portabilidade para outra operadora, e aí o coitado liga lá e não está sabendo que está ligando para outra operadora e lá vai embora os créditos deles. Então não custava nada essas operadoras avisarem numa mensagem, você está ligando para um telefone que acabou de ser portado, foi feita a portabilidade para outra empresa, para a pessoa saber se ela quer continuar ou não com essa ligação, até para ela poder economizar lá nos seus créditos. No mais, eu peço desculpas pelo meu tempo, mas eu penso que a gente tem que colocar o que está sentindo lá na ponta, senhor ministro, porque é muito importante o trabalho que o senhor está fazendo, e tenha noção, esse trabalho da rádio comunitária lá na ponta, o que isso ajuda a combater a violência local, combate de drogas e tudo, é um trabalho assim fundamental, então, parabéns pelas 400 outorgas já dadas, e vamos botar essas outras 700 também para funcionar, para a gente democratizar ainda mais o acesso da nossa população. Muito obrigado. Qual a palavra na hora do deputado Fernando Ferro? Sr. Presidente, Sr. Ministro, o canal da cidadania, ele foi lançado, acho que foi um ano atrasado, né? 2012, né? Como é que está a evolução da implementação daquela proposta? O que é que existe? Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas ou não conhecem, porque todo mundo sabe e fala em rádio comunitária, né? O canal da cidadania...